Fala meus consagrados, suave, estamos de volta aqui o que? Mais insano do que o Botafogo no Brasileirão e ninguém segura, irmão. Atropelaram o Palmeiras, mas cê sabe, né? Os caras tão bem, irmão. O texter lá tá felizão e é isso aí, quem sabe o fogão não bate aí esse tabu aí, quebra esse tabu aí, né? Anos e anos sem ganhar nada, pô, os caras merecem, pô. Entendeu? Eu tô os pontinhos, eu tô pro meu time, mas eu não fico triste com a alegria dos outros, não. E aí? Salve, rapaziada, já se inscreve no canal aí, taca o dedão, curte, comenta, compartilha a nós, estamos chegando aí, fonseca do FIFA, estamos juntos. O pai empolgou, irmão. Gostei do packzinho que eu abri, eu já vou abrir mais e é daquele naipe. Já vamos aqui começar abrindo o pack aqui, eu não quero gravar o vídeo muito longo não, sem churumela. E vamos trazer mais um reforço pra conta, eu acho que eu nem tenho, nem tem ponto de transferência pra transferir não, mas nós já vamos fazer isso aqui, não vai chegar daqui na epão. O que que pega? Nós resgatou o Firmino aqui, ó, pra tá no nosso banco. E aqui tá dando, galera, ó. Assim que desbloquear todas as recompensas do passe flashback, você ganha uma recompensa bônus para cada 200 de crédito do flashback. Pode vir jogador, pode vir qualquer coisa aqui. Quem sabe não venha um Ibramovic lero lero, né? Quem sabe? Vamos ver aqui, vai. na sua tela aí. Agora, vamos ver? É, nada, né? É isso aí. É, a gente tá empolgado, pô. Mas é brasileiro, irmão. Não desiste não, tá ligado, tá ligado. Chega com nós aí, não passa estrela. Vamos abrir aqui, tem joia ali, mas não vai adiantar muito não, mas aqui o negócio ali já dá pra ajudar, ó, que isso aqui, ó, já dá pra ajudar pra abrir uns pequezinhos ali, né? Cê é louco. Então, galera, ó, agora, ó, olha o telão aí, ó, eita, só que não, bebê. Meu Deus, terrível, cara. Sou terrível, vamos lá, pegue de 104, mais, agora. Eita, é, mas já vai dar pra fazer umas trocas ali e ver se pega alguma coisa que presta. Cara, eu vou abrir isso aqui, velho. Eu vou abrir, vem 100 milhões pra nós aí, demorou. 100 mil, cara. Eu nunca vou pegar mais de 10 mil, 10 milhão ali, velho. Sou muito azarenta. Mas vamos lá, já abrimos do passe, já abrimos do flashback, vamos abrir o de 50. A gente tem um de 50 de hoje pra pegar ainda aqui, ó. 50 pra você, vamos ver agora. Vamos lá, telão, tosse com a gente aí, agora. Ó, um milhão. Já é uma evolução. Antes eu pegava só 5 cupons, já peguei um milhão. É um começo, é evolução da matemática. Tá ligado? Já é 10 cupons de 100. Ó, 200 mil, grandes coisas. É isso aí. A vida de pobre é isso aí, minha filha. É... Tentar ficar alegre no meio da dificuldade. Mas às vezes a sorte canta. E é agora, ó. Você vai ver se não é. É lógico que não é, irmão. Tá ligado. Ó, abro de 200. Ó, uma hora tem que cantar, pô. De 200 aí, ó. Vambora. Nessa brincadeira, o que nós vamos fazer? 20 cupons, cara? O que que eu vou fazer com 20 cupons, IEI? Me ajuda aí, IEI. 500. Vai abrir um de 500 aqui, vai. Perna chega até treme. Ó, bora ver. Ai, mano. 500 pra pegar 350 mil. Isso é terrível. Isso é lamentável. Isso é triste. Oferta limitada. Não vou gastar nada agora, não, filho. Tchau. Esqueça tudo. Vocês não estão nem me dando prêmio. Como que eu vou gastar agora? Agora não. 500 ali. Falta 500. É... Tem lugar aqui pra pegar, só. Melhorzinho que tá pra gastar, galera. É um flashback, tá? Eu vou deixar essa dica aí. Melhorzinho que tá sendo flashback. Tem alguma coisa aqui? Não, não dá pra pegar um 108 aqui, mas não vou gastar aqui, não. Tem uns 30 pra pegar aqui, ó. Grátis. Não vai vir nada não, né, velho? Isso aqui não é nada não. Então vamos lá, ó. Tem mais um lugarzinho aqui especial. Que aqui eu acho que vai dar bom pra muita gente. Mas como eu sou azarento, não vai dar bom pra mim não. Mas quem sabe, né? Quem sabe? Então vamos lá. Agora, vamos ver. Coisa linda de mamãe. Coisa linda de papai. É agora. Mostra pra gente aí, ei. Que cê é pela ordem. Dois milhão? Só isso? Não. Vai abrir agora, ó. Mostra que cê é de lá. Mostra que cê é pela ordem. Mostra que cê cola no bonde. Agora, vai. Mostra. Daquele naipa, ó. Telão. Esqueça tudo. Brasil. PD. Real Madrid. Filho de uma mãe. Tartaruga ninja cabeçuda. Aí é foda, né, mano? É. É. Dá pra fazer o troquinho lá. Acho que eu precisava de um, velho. E o bom que me ajudou aqui, só. Ajudou aqui, ó. Vai dar pra poder pegar mais um aqui, ó. Entendeu? Entendeu? Entendeu e não entendeu. Entendeu e não vai entender, tá ligado? Aí, ó. Vai dar pra abrir o quê? Nada, né? Vai dar pra abrir isso aqui, ó. Vamos lá. Um milhão. É, já... Foi um milhão. Foi mais daqueles... Aqueles que eu tava pegando. Vamos resgatar as moedas aqui. Pronto. Mais um milhão. O que que nós vamos fazer agora, galera? E tem isso aqui, velho, ó. Eu quero gastar esse trem aqui. Eu não tô nem aí pra nada, não. Esqueça tudo. Eu não peguei o Tote também. Então não vai bagaçar esse trem aqui, ó. Quem sabe não dá a cagada de pegar um agora. A Ye é minha amiga, mano. Aí, ó. Mandei ligar pra Ye. Ei, ei, ei. Mandei ligar pra você, telão. Brasil. ME. Arsenal. Ó, menino Martinelli. Dois telão pra nós já, hein? Caramba, 45 mil. Será que ele... É negociável? Sei não, hein? Deu um telãozinho aqui, galera. Se der dois, meu Deus. Se der dois, esqueça tudo. É, é muita cagada da dois também, né? Mas tá bom. A Ye já fez a boa ali, ó. Eu fiquei emocionado que aqui é telão ali, que eu nem sei onde que eu vou mais. Eu vou ver aqui, ó. Se é negociável. Se for, já venda, irmão. Lógico que não é, né? Eles não é trouxa. Você acha que eles são trouxas? Não é, né? Trouxa é eu. Ó, esse menino aqui veio... Pra vender, ó. Então não vai vender essa... Essa julesca. Não, vou vender não. Vou não. Vou não. Vou resgatar aqui, ó. Vi errar que a gente pegou ontem no PEC. Ronaldo. Schwaistag e Mané. E a gente vai trazer um novo reforço. Só que antes de trazer o reforço, nós vamos fazer umas trocas pra ver se faz mais moeda. Porque quem faz moeda fica rico. Nossa meta é ficar igual tio Patinhas, irmão. Vamos lá. Olha, rapaz. Dono de banco. Vamos lá. Vamos fazer uma troca ali insana. Aqui, ó. 106. Já até deixei selecionado aqui. Você tá ligado. Já dá pra fazer duas aqui, ó. Coisa linda, viu? Coisa linda. Bora lá, vai. Bota a sua cara. Vai. É, é isso aí mesmo. Não tem o que esperar não, que é 107 aqui. Esse menino aqui não dá pra trocar, não, senhor. Sacanagem. 4 milhões. Eu não vou trocar um de 4 milhões pra poder pegar uns 3 nunca na minha vida, que eu não sou burro. Agora eu tô na dúvida. Esse aqui é o seu irmão dele. Vamos lá, vê lá. É o 104 ou 106? 106 não é não. É 104, ó. O irmão gêmeo. Os caras são irmãos gêmeos, irmão. Olha lá. É o mesmo cara, doido. Ó, só tá aumentando, hein? Já fica de olho nisso aí, que se você tiver um menino aí, ó, vai dar uma tradezinha aí. Vai dar um dinheirinho aí, ó. As moedas pra vocês, besta. Esse cara que nem vende, mano. Vai lá, vai. Tem que olhar nas horas lá no Fifa Rendes. Mas dá pra fazer mais troca, ó. O pai guardou bastante carta pra troca. Mentira, mais ou menos. Vamos ver aqui. Esse aqui dá, ó. Esse aqui dá pra vender, cara. Esse aqui também dá pra vender, mano. Eu não posso vender esses caras, mano. Não posso trocar esses caras. Vamos ver lá de novo. É os dois dá pra vender. Olha lá, ó. Esse, 107. Não, esse aqui não dá pra vender, não. O outro já tá vendendo, não. Beleza. Só que vai faltar um, né? Vai faltar um, vamos ver aqui, ó. É, vamos deixar pra ver se a gente pega aí. Eu abro algum peg aqui, alguma coisa, mas... Gastar a cara que dá pra vender, eu não gasto, não. Não gasto, não, porque com isso. Aí, ó. Cara, esse Alisson podia ser tanto negociável, cara. Vambora. Vamos pegar um 109 aí. A gente pega aquele que esteja bombando no mercado. Vocês vão dar sorte pra mim. Vamos lá. 40 milhão. Telão. Hã? Telão. Brasil. MC. New... Joélito. É. Tá, 26 milhãozinho pra conta. Véi, hoje só tá dando Brasil aqui, cara. Eu não torço pra Brasil não, mas só tá dando Brasil aqui, cara. Só esse aqui que dá pra usar. Pronto, eu vou vendendo, sou trouxa. Então, aqui, ó. Eu vou gastar o testegue aí. Não tô nem aí que o... O Kobe eu pego mais que ele. Eu não troco meu Kobe por nada, rapaz. Então, vamos lá. Agora. Aqueles milhões. Pega aí o Davies, que tá valendo 130, brincando, vai. Mostra pra nós que você é capaz aí. Eu sei de sua capacidade. Dá aí, Davies, vai. Agora, Canadá, véi. Portugal? MC? Paris? É. E todas, todas não foi tão ruim assim, não. Mais ou menos. É. Então, é isso aí, ó. 11 minutos só de pé aqui, véi. Nós tá abonado mesmo na praça, hein. Tá doido, hein. É. Então, galera, suave. Esse foi o vídeo aí. Já se inscreve no canal, deixa o like. Né? E Deus abençoe a vida sua essa semana aí. Tá ligado? Que a gente possa aí desfrutar das bem-aventuranças que Deus tem pra nós. Que papai de Deus abençoe a sua família. Sua caminhada, seu corre e a nós. O pé que não foi tão bom assim. Não foi meio frustrante. Né? Principalmente por causa daquele Rodrigo lá. Mas é isso aí, cara. Nem sempre é ganhar. Né? Nem sempre é perder. Às vezes não vai ganhar, às vezes não vai perder. Mas é isso aí. Dimas Rousseff. Filosofias. Tamo junto. Fica com Deus aí. E é nóis. Tá ligado, meu parceiro?